Fala, galera! Aqui é o Ed, trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez nós já vimos o episódio 173 de Dragon Ball Z. Ainda sobre a questão do vídeo passado, que eu abordei, que eu desabafei, eu esqueci de falar uma coisinha, que é... Eu vejo muitos comentários, eu acho até engraçado isso, porque eu me sinto, entre aspas, bem, porque significa que eu estudei certo, e, entre aspas, mal, porque, tipo, mano, não faz sentido isso acontecer, mas, enfim, cada um, cada um. Então, muitas pessoas eu vejo comentando falando assim, ah, ele já assistiu e ele tá gravando fake react. Isso aí já não me abala mais. Isso aí realmente, tipo, mano, não tem o que fazer, não tem o que explicar pra essas pessoas. Mas, a partir do momento em que as pessoas falam assim, ah, não é fake react, mas ele sabe de coisas e ele finge não saber. De algumas coisas, no caso. Eu sei que é um pouco difícil de vocês entenderem, mas, assim, eu queria muito trazer pessoas que, tipo, ficaram comigo na minha infância pra explicar o que eu fazia na minha infância. Eu só jogava videogame e, tipo, eu não jogava vários jogos. Eu jogava o mesmo jogo sempre. Era Clonoa, era FIFA 98, se eu não me engano. E aí eu fui pra Xbox. Só pra vocês terem uma ideia, eu nem tive... Eu tive um Playstation 1 onde eu jogava Digimon. E o Digimon era da hora pra caramba. Eu jogava Clonoa, eu jogava FIFA 99. Era um que tinha o... Não vou lembrar o nome daquele jogador, mas ele tinha um cabelo enrolado, amarelo, mó legal, assim, na capa. Jogava esse jogo. E aí eu fui pro Xbox. Só pra vocês terem uma ideia da diferença de tempo, né? E no Xbox, eu comecei a jogar Call of Duty pra caramba. Black Ops 2. Pra caramba, pra caramba. Pá, 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 pá. Eu não saía do Black Ops 2. Eu tinha... Eu não sei quantas horas de gameplay eu tinha. Mas eu era mestre. Eu era nível máximo. Tinha nível máximo em todas as armas. Tinha todas as camuflagens. Tudo, tudo. Porque eu perdia tempo pra caramba nesse jogo. Então, assim, eu entendo que vocês podem falar Putz, não é possível que ele não saiba disso. Não, gente. Eu não sei. Aí que tá. Ah, eu não sei. Teve um comentário aqui que... Como é que foi? É... Que ele falou... Ai, mano, não é possível que você não sabia disso. Porque, assim, eu sei. Tem os memes, tem a internet e tal. Mas, em questão dos memes, eu só sei dos mais bombados. Que é o Perdemo. Que eu tenho até a figurinha no WhatsApp. Que é, tipo, o Freddy tá chorando lá. O Mais de 8 mil. E... Deixa eu ver o que mais... Se teve algum meme importante em Dragon Ball que eu... Que eu lembro aqui agora. Ah, e do Kuririn que come uma robô. Que é a 18. Isso aí, eu sei. Mas, mano... Eu não sei, tipo, de memes mais ou menos famosos, igual... Teve esses dias aí que eu falei, mano... Por que que o Vegeta lá boiando, olhando pra cima, na forma Super Saiyajin, não virou meme? Vocês falaram. Virou meme. É meme? Eu não sei. Eu não... Eu não... Estou dentro da bolha de Dragon Ball, gente. Tentem entender isso na cabeça de vocês. Eu não estou dentro da bolha de Dragon Ball. Eu não entendo como é que funcionam certas coisas. Eu critiquei da forma que... Que era a forma de Kamisama, tipo, de ter dois pículos. Eu critiquei, só que agora eu entendo por que que existe dois pículos e tals. Na época vocês... Não, é de lá mais pra frente você vai entender e tals. Não é mais pra frente. Porque vocês já assistiram. Vocês já sabem o que vai acontecer lá na frente. Se vocês querem que eu entenda também, beleza. Eu assisto tudo aqui. E aí sim eu faço um fake react. Sabendo tudo que vai acontecer lá na frente. E aí eu, tipo, quando eu ver uma coisa que não me agradou, eu vou falar assim... Ah, beleza. Lá na frente eu sei que vai ser explicado ou vai fazer sentido lá na frente. Eu quero que vocês entendam de uma vez por todas. Eu não estou na bolha de Dragon Ball. Eu não estou sabendo de muita coisa de Dragon Ball. Só sei dos memes mais importantes, de alguns personagens. Mano, eu não sabia quem era a Frieza. Eu sabia de um boneco, que eu não sabia que era a Frieza. Mas quando eu vi que era a Frieza, eu falei... Caraca! É o boneco que eu vi! Então assim, pelo amor de Deus! Esses negócios de fake react já não me afetam mais. Mas o negócio de, tipo, não é possível que você não sabia disso? É o que está me pegando agora. Tipo, não, eu não sei! Eu não sei! Eu não tive infância. Eu não tive acesso à informação. Eu não tive vontade de ver na televisão igual todo mundo assistia. É muito louco isso. Teve até um... Esse mesmo eu sei. Que, tipo, todo mundo se juntou para levantar a mão. Para mandar, acho que, energias positivas para a Jinkidama do Goku. Isso eu sei. Porque, pô, acho que todo mundo, quando assistiu, fez. Eu não fiz porque eu não assisti. Entendeu? Então assim, eu sei que o Goku vai fazer uma Jinkidama onde vai precisar de todo mundo. Só que eu não sei quando, não sei onde, não sei porquê, não sei o motivo. Entendeu? Então, algumas pequenas poucas coisas eu sei. Só que não é tudo que eu sei. Enfim. Sobre... Como é que era? Que um inscrito falou? Caramba, não vou lembrar, mano. Isso me pegou muito. Que eu fiquei, tipo... Ele falou, mano, não é possível que você não saiba disso. Não. Eu não sei, velho. Não sei, sinceramente. Não sei. Enfim. Não vou fazer a minha abertura padrão de novo. Vamos aqui assistir. Mas antes, isso eu vou fazer. Não se esqueça de curtir, comentar e escrever aqui no canal, hein? É nóis. Bora lá. Para o react. O Natite é muito chato, velho. Esse é o cara que o Goku salvou quando criança? Lembra? Quando o Piccolo atacou e tal. Não se esqueça de curtir, mas era o único método que podíamos lançar bando. Agora, quero dizer que, lamentavelmente, nada podemos fazer para nos salvar. Mas, por favor, o plano não se espalha. Quem sabe aconteça o milagre e apareça o maligno, como que derrotou o terrível Piccolo. É, mano. É nóis. É ele. Legal. É porque, assim, vocês falaram, vocês me avisaram, tipo, que o autor, ele usa o molde, o molde de muitos personagens menos importantes. Várias vezes. Então, eu fiquei, tipo, mano, será que é ele? Será que não é? O que é ele? O droide se chama Serro. Tem razão. Esse monstro é uma ameaça para o universo. Puxa, estou surpreso. Como você, sempre acontece cada coisa estranha. Nunca só dá tempo para descansar. É, por isso eu pensei em arrumar um novo Kami-Sama que seja da mesma raça do Piccolo, para ele poder restaurar as estrelas do dragão com seus poderes, senhor Kaiô. Oh, sim, sim. E o senhor ajudaria muito se dissesse para que lado fica o novo planeta deles. Pode me dizer? Ah, não. As anteninhas. Mó dó, mano. Mas quem não se sentiria igual? Viver no tempo sagrado, sem a companhia de ninguém, eu não aguentaria nem um minuto. Seria chato demais. Porque na verdade... Cala a boca! Como você está trabalhando assim, eu não posso me concentrar! O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Verdade? Muito obrigado! Bom, então é por aqui. Não importa se estão muito longe, desde que eu saiba a direção, vai ser fácil encontrá-los. Por que você não gritou igual ele gritou com você, respeito, né? O que você não gritou igual ele gritou com você? Ótimo, encontrei o kit deles, não posso estar errado, é um kit igual ao do Piccolo. Muito obrigado, senhor Kaiô! E aí, mano, vocês estão bem, velho? Ah, aquele ali conhece o Goku. Ah, quantos Piccolo tem por aqui? Conhece, não conhece? Conhece. Quem? Quem é você e o que faz aqui? Não, ele conhece, não conhece? Ah, é. Bom, muito prazer. O meu nome é Goku e eu venho da terra. Ah, você é Goku? O guerreiro que eu estou dando o primeiro que fez e o salvou a vida. É uma honra conhecê-lo. Eles nunca se viram? Eu lamento muito o que aconteceu com o seu planeta. Parece que a terra também está passando por momentos muito difíceis. O quê? Estão sabendo dos problemas que céu está causando? Não sabemos todos os detalhes, mas um grande poder maligno chegou ao nosso planeta e nós descobrimos que ele vinha da terra. Isso vai ser mais rápido do que eu pensar. Estou atrás de uma pessoa que aceite ser camisa-mar. Assim as estrelas do dragão vão voltar a existir e vão poder reviver todas as pessoas que céu matou. Por que o Piccolo não é? Se você aceitasse ser camisa-mar e fosse para a terra comigo. O quê? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Rapaz, ali. Entendo. Se é isso que você procure, eu diria a pessoa certa para a missão. Está falando sério? Ahn? Dendê, aproxime-se. Hãn? O Dendê? Kamisama? Sua responsabilidade, Sera Grande. Eu? Sim. O que? Ele é Dendê. Ele teve a felicidade de conhecer seu filho Gohan e Kuririn. Os três são bons amigos. Ah, é? Como faz tempo que partiu lá terra eles têm muita falta nos amigos. Não tem um dia que não pense nisso. O Dendê gosta muito deles. Mas beleza, ok, mas... Mas precisamos de alguém que saiba usar as esferas do dragão. Não se preocupe. Dendê vem de uma respeitável família do dragão. Ele vai se encontrar no grande Kamisama. Ele vai ser Kamisama. É um prazer. Sim, muito prazer. Beleza, ok, legal. Então está na hora de irmos embora. O que? O que? Obrigado. A partir de agora nós tomamos conta de Dendê. Vamos cuidar muito, Dendê. Pra Deus, patriarca. Pra Deus, pra Deus. E o Dendê, ele é órfão, né? As outras continuidades serão a greve. Os pais dele morreram. Ele está indo orientando por você e pela terra. Tá. É interessante. Gostei. Não! Mas, mano, é que ele é criança ainda, tá ligado? Isso que é bizarro. Esse é o novo Kamisama. Bom, até mais. Tchau! É que ele é uma criança, coitado. Ele não vai deixar uma responsabilidade tão grande na mão dele. Temos um aviso que vai tranquilizá-los. O lutador vai estar em todos de todos. O canto de Senhor Satã aceitou o participado do Ordeio de Céu. E nos prometeu que vai traudá-lo. Senhor Satã? Já ouvi falar desse cara. Já ouvi falar desse cara. Se não me engano, tem um meme dele falando que... Que as mães não iam gostar dele por causa do nome e tal. Ok. Que cara é ridículo. Quem ganha o campeão de artes marciais, mestre? Então, acha que tudo vai dar certo, Senhor Satã? Lembre-se que o Celso foi um exército do nosso país. O que o senhor acha disso? Hum. Ele é muito bom. Eu tenho medo dele ser um novo Yantia, tá ligado? Você não vê tão fácil em pedaço Esse palhaço fantasiado que é Ele é então Estão mesmo comigo! Ele pode ser aquele personagem Que se acha confiante Ele se acha bom, mas Na hora do vamos ver, ele toma um tapa e cai É, então Ah, Goku, quer dizer onde você foi? Peraí, Titi Peraí, Titi Deixa eu me enganar Eu vou lá, Coriri, tem o Pico Reencontrei um corpo com cabeça mágica Vai tomar conta da Terra Acho que vocês conhecem o Dendê É igualzinho ao Pico O quê? Mano, mas é que o Dendê Ele é criança, coitado Tipo, eu super apoio, mas... Oi, Coriri Mano, é uma criança É mesmo É o Dendê Dendê! É uma criança, velho Eu não tô, tipo, indignado por ser o Dendê Pô, eu acho que o Dendê super daria certo, mas... Ele... adulto, não é de criança, tá ligado? Fica um pouco o tempo... Passa um tempo lá na... Na sala dos deuses? Cresce? Você vai ser um novo caniça amada até? É, é verdade Não, eu já sabia Desde pequeno você tem grande talento nessas coisas Agora a gente pode se ver todos os dias A propósito, Dendê Você sabe utilizar as esferas do dragão para fazer o bem? Já disse que tudo vai dar certo Um senhor que está falando me garantiu que Dendê vende uma respeitável família do dragão Um senhor? Isso, ele tava falando de um grande patriarca É, e ele me diz que com suas aptidões tendência iria um grande camisão amado Por isso não vai ter problema nenhum As esferas do dragão estarão prontas dentro de 100 dias, é o que eu acho Dentro de 100 dias? Mas dá todo esse tempo pra renová-las? 100 dias dá uns 4 meses, 3 meses e meio É isso? Já sei, se vocês ainda tem as esferas que foram usadas antigamente A escultura do teu dragão, vamos poder restaurá-las na hora Isso é verdade? As esferas anteriores estão transformadas em pedras espalhadas por toda a terra A escultura do teu dragão que o senhor tanto fez está aqui Boa Perfeito, temos tudo para restaurá-las Mas como é que vai achar as pedras? Acho que essas esferas do dragão são como as outras que realizam 3 desejos Sim Mas também pode ser como as antigas que foram criadas É, tudo depende do Dendê Dendê que faz as regras Nós vamos pedir para deviver todas as pessoas que foram assassinadas por céu O quê? Bom, existe a possibilidade de fazer pequenas mudanças É, então É, eu entendei que faz as regras Não, não é estranho, ele é da hora, tá? Você para Cara, eu ainda estou com a cabeça explodindo que o Dendê vai ser o Kamisama Por que? Não, não é estranho, não é só você montar Eu não? Eu não posso continuar com a cabeça West� Ah, o próprio negócio vai em busca das esferas? Boa! Ótimo, ótimo! Ah não, é, tá, tá, é, melhor ainda, dá no meio. Cara, gostei, gostei. É só realmente um pouco receoso por, só por, só, mano, é literalmente só porque eu tentei uma criança. Mas se ele consegue dar conta do negócio sendo uma criança, tá ótimo, mano. Sim, cara. Brincando com o Dendê. Mas pai... Não se preocupe, vai ver que tudo vai dar certo. Ah, espera, Goku, posso fazer uma pergunta? Conquieta, eu estou sentindo que você está muito tranquilo e eu acho que é porque você não sabe qual é o ponto fraco do céu, não é isso? Ou isso ainda não? Não, não sei, acha que aquele monstro tem algum ponto fraco? Olha, eu tenho que ir, tchau. Mas... Ai, que surpresa, Goku. Olha, a estrutura de seu avô é incrível. Eu sei que o doutor, mas já não conhecemos que está respeitável, mas sem dúvida é um gênio. Eu acho que ela deveria estar um pouco mais empolgada que isso. Caramba, sério? Mano, a Bulma é uma ótima mãe, velho. A Bulma é uma ótima mãe, eu gostei pra caramba do desenvolvimento dela como mãe. É meio roubado isso, né? Porque o Goku é bem rápido agora, né? Tipo, a dificuldade que nós tínhamos de procurar as esferas lá atrás, agora meio que não tem. Está nessa área. Essa área é meio grande. Pô, o radar não é preciso? Me desculpe perguntar, Gohan, mas você sabe o que o seu pai está tramando? O quê? Ele nos disse que não é suficientemente forte para derrotar o céu e que nem mesmo encontrou o ponto fraco dele. Mas, apesar disso, eu continuo despreocupado. Não, Dr. Nath, meu pai não me contou absolutamente nada. Só que é que eu espero até dele lutar pro céu. Esperar até ele lutar? Espera um pouco. Se ele não quer falar nada, é bem possível que tenha planejado alguma coisa. Vocês sabem como o Goku é. Ele pode ter uma técnica nova para vencer. Ele tomou o maior bronze lá. Ele está bronzeado. O que é aqui? Mas é um lugar tão grande. Isso não está com calor, não? Uma jaqueta dessa no deserto? Ei, peregrino! Uma tempestade de aranha se aproxima. Ah, é melhor tomar muito cuidado! O quê? Ah, eu já saquei. As tempestades de areia devem ter soterrado à espera do dragão. Ah, o Goku, sério que você não pensa nisso? E agora? Bom, quando ele apareceu aí eu pensei, pô, deve estar enterrado na areia. Ué, o jeep é da Corporação Cápsula? Ué, o jeep é da Corporação Cápsula? Ah, as esferas do dragão voltaram ao seu estado natural. E sem perceber, o tempo passava rapidamente e o dia estava no fim. Não sei, quer acabar. Ah, a gente vai ter um diálogo diferente quando ele encontra a história do avô dele. já era já falou tá vamos lá sobre como é que eles apresentaram ele deixa eu ver eu não sei se é senhor satan mister satan peraí senhor satan tá é não entendi muito bem o que que eles querem fazer com esse personagem porque ele apareceu do nada né eu sei que ele aparece na obra por causa do meme das mães que provavelmente não iam gostar desse cara eu vi um meme parecido com isso falando do nome dele né eu não entendi muito bem se eles querem fazer tipo se ele é um humano muito poderoso e a gente vai ver isso ou se ele é tipo um iantia da vida que pode ser um um tipo um alívio cômico no meio da batalha porque assim se vocês colocarem céu contra todo mundo vai ficar um clima tenso mas se você coloca um um alívio cômico que parece que ele é que ele grita ele é ele é como é que é a palavra não é espontânea ele é não é essa palavra mas tipo ele tem uma energia muito assim então assim pode ser que ele seja muito engraçado na hora da luta e tal então pode ser que ele seja o alívio cômico então eu já tô pensando lá pra frente sobre o Dendê como eu falei mano super legal achei muito bacana colocarem ele como um novo Kami Sama o meu assim só uma coisinha que eu tô meio assim é que ele é uma criança mas aparentemente pra ele não é problema ele já consegue dar conta do recado já conseguiu fazer as esferas conseguiu trazer provavelmente o Shilong de volta já mano deu tudo certo eu só realmente fiquei rissoso por ele ser uma criança tá ligado tipo pô coitado tá ligado vamos supor o Shilong resolve falar assim ah eu vou eu vou lá atacar ele e aí será que ele daria conta do Shilong sozinho ele não tem experiência em batalha então assim o que eu quero dizer é que ele é muito frágil ele é uma criança ele é frágil o Frieza matou ele se eu não me engano dando um raiozinho com o dedo assim nele então assim seria interessante ele crescer ter experiência poder saber se defender entendeu é isso que eu tô querendo dizer não tipo que ah nossa que bosta ele ser Kamisama ai que não sei o que não mano super adorei super legal achei muito muito legal mesmo o fato dele ser o novo Kamisama eu só tô com receio lá pra frente alguém resolver falar assim vamos atacar esse cara porque ele não tem defesa coitado ele não sabe ele não tem experiência em batalha é isso que é meu é isso que é meu meu medo entendeu enfim episódio bom gostei bastante bastante mesmo desse episódio tá bem lá em cima no topo de episódios que eu gostei não vou ranquear porque são muitos episódios bons mas esse aí tá bem lá em cima eu gostei pra caramba desse episódio muito legal mesmo espero que vocês também tenham gostado espero que vocês também tenham curtido vejo vocês nos próximos vídeos valeu falou e até mais tchau